Amor, surpresa! Tcharam! Rosas! Tome a rosa! Que tal o teu gift? Vamos fazer um passeio surpresa Tá preparado amor? Onde é que vai? Eu gosto de rosa! Eu gosto de rosa! Eu gosto de rosa! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Canta a приготовida! Canta a pôr! Lami, vamo, vamo, vuam! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Obrigado.